Bem-vindos a todos que estão aqui conectados na plataforma do Zoom e também no YouTube. Aproveitem ao máximo, se vocês puderem pegar material de anotação, façam isso. E vamos agora ter a parte 2 da nossa aula de Biologia da Crença. Nós fizemos a primeira parte no mês de maio, e se alguém aqui não teve a oportunidade de assistir ao vivo, você pode, depois desta apresentação, entrar no nosso canal no YouTube, basta procurar por Davi Menezes Mentor, e você pode verificar a Biologia da Crença, parte 1, onde eu me concentrei nos aspectos da biologia molecular e da biologia celular, para que a gente possa entender o que nós vamos compartilhar hoje com vocês. Então, permitam-me colocar aqui a apresentação e fazer a introdução da nossa abordagem de hoje. Muito bem. Então, nós vamos falar sobre o poder epigenético da mente humana. O que significa epigenética? Como a nossa mente tem capacidade de influenciar o nosso corpo, e como nós podemos desenvolver determinadas habilidades para ter mais controle sobre a nossa saúde, e a nossa qualidade de vida e também a nossa longevidade. Então, o que é que nós vamos abordar no dia de hoje, que é a parte 2 da Biologia da Crença? Nessa parte, nós vamos falar sobre como você, mudando a sua forma de pensar, sentir e agir, pode transformar a sua biologia, impactando positivamente na sua saúde, no seu bem-estar e na sua longevidade. Eu quero fazer uma viagem no tempo aqui agora, porque eu tive acesso a um documento que há muitos anos eu considerava que tinha perdido, e eu queria trazer para vocês, como introdução dessa minha aula de hoje, que fala sobre a minha inquietação a respeito desse assunto. Vocês estão vendo aqui um convite da Universidade Estadual de Campinas. Nós estamos no ano de 1985, 22, 23 e 24 de julho de 1985, São Paulo, e a primeira Conferência Internacional sobre a Interação Mente-Espírito-Matéria. Então, se vocês derem uma olhada aí, eles dividiram a conferência em três dias. O primeiro dia foi todo sobre os aspectos físicos, o segundo dia sobre aspectos biomédicos, e o terceiro dia sobre aspectos psicofilosóficos. E meu pai e minha mãe, nessa época eu ainda não trabalhava, eles investiram para que eu pudesse ter a oportunidade de participar dessa conferência internacional, e depois eu fiquei sabendo quem eram essas grandes figuras que eu tive a oportunidade de assistir ao vivo. E um deles, eu tenho uma admiração profunda, é o doutor Humberto Maturana, que é um dos maiores neurobiólogos do mundo, que é chileno, ele já é falecido. Então, nós tivemos aqui especialistas em física nuclear, em filosofia, psicologia, neurofisiologia, física quântica, tudo que vocês puderem, até medicina, cirurgia, todas as áreas que vocês puderem imaginar, com esses grandes expoentes da pesquisa, com essa visão integrativa entre a mente e o corpo. Então, isso eu queria falar para vocês nessa introdução, que é uma inquietação minha, na época em que eu entrei na faculdade de ciências biológicas. Eu tinha exatamente um ano que eu estava cursando o curso de ciências biológicas na Universidade Federal do Ceará, aqui em Fortaleza, e no ano seguinte, depois desse ano da conferência, eu comecei a dar aulas. E me dediquei bastante à carreira de magistério, de pesquisa e ensino. Tive a oportunidade de publicar alguns livros. Esse daqui é o meu, minha obra mais importante, que é o livro de biologia serolar e molecular. E nessa idade de 32 anos, eu já estava há uma década nessa atividade, na minha primeira profissão, quando eu conheci a oportunidade da Herbalife, me interessei por utilizar os produtos, porque mergulhei na composição nutricional e sabia já dos efeitos bioquímicos, fisiológicos, tudo isso, por causa das minhas pesquisas, dos meus estudos, da área de formação. E comecei não só a utilizar os produtos, mas a adotar esse programa de estilo de vida ativo e saudável e também desenvolver o empreendimento. Eu deixei a minha carreira de professor de biologia com seis meses de atividade com Herbalife e me tornei professor dentro da Herbalife e tenho contribuído com a formação dos distribuidores, desde então, com esse conhecimento, ensinando como é que as coisas funcionam de verdade, despertando os nossos distribuidores para conhecerem mais, saberem mais e não apenas venderem produtos, mas proporcionarem um melhor serviço de acompanhamento e orientação para os nossos clientes. E o que é muito interessante para compartilhar com vocês nessa introdução é que, além da experiência com os produtos, com o programa de estilo de vida ativo e saudável, de estar muito saudável aos 60 anos de idade, não tomar nenhum medicamento de uso contínuo controlado, eu quero dizer também que nós desenvolvemos uma série de habilidades socioemocionais graças aos estudos que nós fizemos independentes e aos grandes cursos que a nossa empresa proporciona nessa área de desenvolvimento pessoal. Então, aqui eu queria fazer essa introdução dizendo que nós vamos conversar hoje sobre isso, sobre como é possível, através do desenvolvimento pessoal, do desenvolvimento de uma mentalidade adequada, você pode ter controle sobre sua saúde. E agora eu quero dizer para vocês sobre os desafios das pesquisas que estabeleceram a conexão entre a mente e o corpo e que possibilitaram esse tipo de conhecimento que nós vamos compartilhar com vocês hoje. No meu livro de Biologia Cerebral e Molecular, no capítulo sobre BNA, sobre ácidos nucleicos, fala a respeito dessa estrutura que vocês estão vendo aqui representada nessa figura, que é o chamado Dogma Central da Biologia Molecular, que foi proposto pela primeira vez em 1958 por um dos descobridores da estrutura do DNA e um dos recebedores de um dos prêmios Nobel mais importantes da história da medicina e da biologia. O nome dele é Francis Crick e ele, como vocês podem observar aqui no gráfico, ele propôs, não só depois que eles descobriram a estrutura do DNA, mas ele propôs como funcionava o DNA, como o DNA controlava o funcionamento da célula da seguinte maneira. O DNA tem capacidade de fazer cópias de si mesmo, de maneira que quando as células se reproduzem, cada uma recebe uma cópia de cada DNA da célula genitora, mas uma vez que a célula começa a funcionar depois de se reproduzir, o DNA controla todas as funções celulares através do controle da produção das proteínas. As proteínas são as substâncias mais diversificadas que nós temos na nossa biologia e o controle da produção delas se encontra no núcleo da célula através do DNA. E como as proteínas são fabricadas no citoplasma, o DNA lá de dentro do núcleo tem que enviar uma molécula chamada de RNA de dentro do núcleo para o citoplasma para controlar a produção de uma proteína específica para executar uma determinada função que está se fazendo necessária na célula. Então foi isso que se chamou o dogma central da biologia molecular, que consiste nos processos de replicação e transcrição do DNA para o RNA e depois a tradução em proteína. Então como eu já me referi, o Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia de 1962 foi um dos mais importantes e como o nome está dizendo, dogma é algo que não se discute. Todavia, a ciência evolui. E em 2017, eu tomei conhecimento dos trabalhos desse grande biólogo celular, o doutor Bruce Lipton, através da leitura deste livro, A Biologia da Crença, que nós já nos referimos a ele na nossa primeira aula, há dois meses, no mês de maio, como eu falei aqui no começo. E quem está chegando agora, você pode assistir essa aula, parte 1, no nosso canal no YouTube. Basta procurar Davi Menezes Mentor, que você vai ter acesso ao conteúdo para que você tenha uma visão mais completa do que nós vamos falar hoje. Então vocês estão vendo aqui o título do livro, A Biologia da Crença, o poder da consciência sobre a matéria e os milagres. Na realidade, a gente chama de milagre aquilo que a gente não consegue explicar dentro dos princípios e dos parâmetros e paradigmas da ciência moderna. Só que esse biólogo, ele tem uma importância muito grande para essa mudança de paradigma. Ele conseguiu seu PhD em biologia celular, tornou-se um grande biólogo e palestrante, um líder reconhecido internacionalmente dentro dessa perspectiva da ponte entre a ciência e o espírito, que me fez lembrar dessa conferência que eu participei em 1985. Ele foi docente na Faculdade de Medicina na Universidade de Wisconsin, nos Estados Unidos, e mais tarde realizou pesquisas inovadoras com células-tronco, aquelas células totipotentes que existem no nosso corpo e que ativadas podem se transformar em qualquer tipo de célula do nosso organismo, inclusive repondo tecidos. E essas pesquisas foram feitas na Universidade de Stanford. Então ele foi professor professor de escolas de medicina renomadas nos Estados Unidos. E a sua pesquisa pioneira sobre células-tronco-humanas, clonadas, já fazia um presságio do novo e revolucionário campo da epigenética que nós conhecemos hoje. Então, derivado dos seus estudos, ele começou a questionar o paradigma do dogma central da biologia molecular, que deixou de ser dogma a partir dessas pesquisas. Olha essas provocações. Quando é necessário um produto genético, ou seja, uma proteína é necessária ser produzida em uma determinada célula, um sinal do ambiente extracelular e não a propriedade do próprio DNA controla a expressão gênica. Então, muitas pesquisas foram feitas para comprovar essa teoria, e aqui tem um dos artigos científicos que são de muita referência. Quando determinada característica de um gene se faz necessária, o ambiente gera um sinal que o ativa, portanto, o gene não se manifesta por si só. Onde nós vamos chegar com essas premissas? Eu quero mostrar para vocês aqui o seguinte. No dogma central da biologia molecular, Watson e Crick, que são os dois grandes cientistas que fizeram a descoberta do DNA, deixaram algumas coisas muito importantes de fora, segundo o doutor Bruce Lipton. Eles deixaram de fora as proteínas reguladoras, que são as proteínas de membrana e as proteínas cromossômicas que controlam o DNA. Estas, por sua vez, são controladas pelos sinais ambientais. Então, qual é a ideia geral dessa teoria? Eu quero que vocês me acompanhem aqui nesta ilustração que eu preparei para esta aula. da esquerda para a direita. No meio extracelular, ou seja, fora da célula, nós temos um sinal externo que pode ser uma substância química como um sal mineral, pode ser um açúcar, pode ser um hormônio, pode ser qualquer substância que a célula identifica como uma substância ativa que vai provocar uma reação de comportamento dessa célula em relação a essa substância. Então, na membrana plasmática que vocês estão vendo aí, onde tem essa proteína integrada, receptora, essa proteína capta o sinal e transmite para dentro da célula, para o meio intracelular, esse sinal, para proteínas que fazem a transformação desse sinal até chegar no DNA, que está dentro do núcleo celular. Então, lá dentro do núcleo celular, o DNA tem proteínas reguladoras que determinam se o gene vai estar desligado ou vai estar ligado. Tentem imaginar como se fosse uma árvore de Natal onde tem aquelas bolinhas luminosas, as bolinhas apagadas são genes desligados e as bolinhas acesas são genes que foram ativados. Então, o gene não é ativado por conta própria. Ele precisa ser ativado por uma substância que vem de fora da célula. Foi essa a grande descoberta. Então, daí a membrana ter um papel tão importante no comportamento da célula e ser considerada pelo doutor Bruce Lipton como o cérebro da célula e não o núcleo, como outrora era considerado na biologia molecular. E o que é a epigenética? O que tem a ver com tudo isso que nós estamos falando? Eu estou aqui fazendo uma recapitulação da parte da biologia celular e molecular para que vocês entendam depois a aplicação do que nós vamos desenvolver posteriormente. Então, tecnicamente falando, a epigenética é o estudo das modificações químicas que ocorrem no DNA e nas proteínas associadas a ele que influenciam a atividade dos genes sem alterar sua composição. Essas modificações desempenham um papel fundamental no desenvolvimento e na saúde dos organismos. Em outras palavras, a epigenética é um novo campo da biologia que desvenda os mistérios de como o ambiente influencia o comportamento das células sem alterar o código genético. Então, o nosso corpo está o tempo todo em contato com o ambiente. O ambiente externo é captado pelos órgãos do sentido e integrados no nosso cérebro e o cérebro se comunica com todas as demais células do corpo através de comunicação física e comunicação química. e essa comunicação química quando chega nas células é captada pelas membranas e essas membranas traduzem esse sinal para o DNA e o DNA controla, então, a expressão de um gene que produz uma proteína que define o comportamento da célula em função daquele sinal recebido. Então, o que no final das contas acontece é que nós temos capacidade através da nossa mente de interpretar o que acontece no ambiente e dessa forma modificar a resposta do nosso corpo àquele sinal que nós recebemos. Me acompanhe. Os principais fatores epigenéticos humanos, o que é que tem no nosso cotidiano que interfere e regula a expressão dos nossos genes e como nós podemos fazer melhor uso desses recursos? Como nós vivemos a nossa nutrição, o nível de atividade física ou de sedentarismo, a exposição a xenobióticos, ou seja, toxinas ambientais, repouso adequado, a qualidade do nosso sono, como nós trabalhamos as nossas emoções e principalmente como nós fazemos a gestão do estresse que nós vamos aprofundar mais no dia de hoje e também a qualidade dos nossos relacionamentos. vejam que coisa interessante, tem coisas aqui que parecem que não tem nada a ver com bioquímica, mas a partir dessa aula de hoje vocês vão ter uma visão completamente diferente e como nós podemos, através da adoção de um estilo de vida mais ativo e saudável, realmente impactar a nossa qualidade de vida através dessa ação epigenética sobre o nosso DNA. Então, alguns estudos são convergentes em afirmar que nós podemos controlar a nossa saúde, porque no máximo 30% dela está determinada pela nossa genética que nós recebemos dos nossos pais, dos nossos ancestrais. Portanto, você pode controlar os outros 70% e além adotando o estilo de vida ativo e saudável. Quando eu falo e além é exatamente por causa da epigenética. Através da ação da epigenética nós podemos inclusive interferir nesses 30% que outrora eram considerados como pura genética determinante dos nossos problemas de saúde e da nossa qualidade de vida. Então, vamos pensar aqui comigo como é que é possível a mente influenciar o corpo e o corpo influenciar a mente. O corpo influenciar a mente é mais fácil, porque no nosso cotidiano a gente tem mais percepção a respeito disso. Alimentação. O que você come digere absorve é levado para o seu cérebro através da circulação passa pelo pescoço chega no sistema nervoso central e você tem influência sobre o seu bem-estar sobre o seu foco sobre sua percepção através da qualidade da alimentação que você pratica. O exercício físico também é outro fator importantíssimo que nós fazemos com o nosso corpo e que tem um papel importante na nossa mente na qualidade da saúde do nosso cérebro. Hoje se conhece através de pesquisas recentes que os nossos músculos quando nós treinamos eles produzem hormônios específicos genericamente chamados de miocinas que caem na corrente sanguínea e influenciam o corpo inteiro inclusive o nosso cérebro trazendo uma maior capacidade de inclusive prevenir doenças neurodegenerativas. Então existem vários fatores que através do nosso corpo nós podemos influenciar o nosso cérebro mas também é verdade como a nossa mente pode interferir no nosso corpo tanto positiva quanto negativamente. Então eu quero citar um exemplo aqui bem prático que já passou com todo mundo aqui que é adulto que é o poder da imaginação através de uma fantasia sexual. Imagine o seguinte quero que vocês me acompanhem aqui para vocês entenderem o poder da mente sobre o nosso corpo no nível epigenético. Uma fantasia sexual pode provocar ativação de um gene no DNA através de uma conexão do cérebro com o sistema circulatório e o sistema circulatório com as células dentro daquela sequência que eu já expliquei membrana citoplasma núcleo ativa o DNA o DNA produz uma determinada proteína. No caso esse gene ativado vai produzir uma proteína que é uma enzima chamada oxonítrico sintase acompanha a sequência começou com a fantasia sexual ativou um gene no DNA o gene ativado controla a produção de uma enzima essa enzima aumenta a produção de oxonítrico oxonítrico é uma molécula poderosíssima que provoca vasodilatação e aumenta a circulação sanguínea em várias partes do corpo inclusive o fluxo sanguíneo para a genitália e desta forma ocorre a excitação olha que coisa interessante através de uma imaginação imagine que você não está em contato com um parceiro você está sozinho só pensando e através desse pensamento do poder da imaginação você provoca uma reação impressionante no seu corpo através dessa sequência que está explicada aqui nesse slide outra forma de entender o poder da mente sobre o corpo são as doenças psicossomáticas como a nossa mente a partir de determinados determinadas vibrações determinadas emoções que você cultiva você é capaz de provocar doenças cardiovasculares doenças autoimunes doenças infecciosas dor de barriga taquicardia falta de ar e várias outras manifestações e sintomas mas também pode fazer o contrário através do cultivo de emoções mais positivas o cultivo da gratidão o cultivo da resiliência você pode ter um efeito oposto então você pode ter um efeito de provocar doenças psicossomáticas mas também pode ter a capacidade de promover saúde e bem-estar através do controle mental outra forma muito conhecida de você evidenciar o poder da mente sobre o corpo é o conceito do efeito placebo e do efeito nocebo eu creio que vocês já tenham ouvido falar pelo menos do efeito placebo e eu queria agora me reportar aos estudos desenvolvidos por esse professor e pesquisador o doutor David Hamilton que tem esse livro que é um livro espetacular que eu tive a oportunidade de adquiri-lo no mês passado e li por completo inclusive para preparar o conteúdo desta aula de hoje como a sua mente pode curar o seu corpo ou seja o princípio do placebo é você ingere uma substância inerte sem saber mas foi influenciado pelo pesquisador ou pelo profissional da área de saúde que está prescrevendo aquela substância e você por sugestibilidade por acreditar que está tomando o medicamento você pode provocar alterações bioquímicas no seu corpo e nas suas células através dessa ação da mente sobre as células o efeito epigenético da mente e você ter a cura você ter o efeito similar ao efeito do medicamento e na realidade o que foi prescrito para você como ele disse foi uma pílula feita com açúcar ou com amido ou uma solução salina que foi injetada em você sem absolutamente nenhum tipo de princípio ativo presente na substância que foi inoculada ou que você ingeriu isso é o efeito placebo na pesquisa só que os cientistas desenvolveram uma extensão do efeito placebo para a capacidade que o cérebro tem de provocar cura isso poder ser treinado isso poder ser desenvolvido como habilidade então o doutor Joey Dispenza que é esse que vocês ouviram falar aí no final do vídeo ele editou e publicou esse livro Você é o placebo o poder de curar a si mesmo e nessa obra ele apresenta as mais recentes pesquisas unindo diversas áreas como a neurociência biologia psicologia hipnose condicionamento comportamental e física quântica para desmistificar o funcionamento do efeito placebo e mostrar como o que é aparentemente impossível pode se tornar possível através do treinamento e da prática o doutor Fabrizio Benedetti que é um italiano pesquisador neurocientista um dos maiores especialistas em efeito placebo do mundo ele também teve a sua grande contribuição com esse livro os efeitos placebo entendendo o outro lado do cuidado médico ele diz o seguinte o efeito placebo deixou de ser visto como um empecilho para pesquisas farmacológicas e clínicas e tornou um fenômeno biológico merecedor de investigações científicas por mérito próprio ou seja no meio da pesquisa médica científica o efeito placebo ele atrapalha mais do que ajuda quando o objetivo é produzir uma droga para comercializar essa droga e fazer negócios com ela porque quando você tem um efeito placebo com a mesma porcentagem do efeito da droga a droga não pode ser liberada para o mercado observem aqui fatores psicológicos como otimismo sugestibilidade e empatia tem sido associados ao efeito placebo provoca bem-estar provoca cura provoca qualidade de vida enquanto que o pessimismo a ansiedade a preocupação o medo tem sido associados ao efeito nocebo vamos nos lembrar de uma situação que já deve ser do conhecimento de alguns de vocês ou que vocês passaram por ela ou que vocês ouviram falar alguma pessoa conhecida ou um parente o poder da empatia e do relacionamento do médico impactando o resultado de saúde dos seus pacientes muita atenção vocês já ouviram falar que ocorre de médicos chegarem para os pacientes e darem um diagnóstico de uma doença terminal e estabelecer um prazo de vida para o paciente chegar para o paciente e dizer que ele tem seis meses de vida a partir do diagnóstico de uma série de investigações de uma determinada doença terminal isso muitas vezes influencia o paciente de tal forma que ele pode piorar a situação e até morrer antes desse prazo ou morrer dentro desse prazo mas também ocorrem pessoas que têm uma atitude totalmente diferente procuram outras opções outras opiniões outras abordagens e terminam vivendo por muitos anos depois desse prazo que foi estabelecido pela medicina tradicional isso é um desafio entretanto também existem médicos extraordinários que na relação com o paciente consegue provocar o efeito placebo e ajudar na cura por exemplo a demonstração de cuidados e empatia pode melhorar positivamente a experiência do paciente no ambiente clínico e ativar adaptações psico-sociobiológicas associadas ao fenômeno do placebo melhorando a eficácia do tratamento e a qualidade de vida então tudo isso aqui está evidenciando o poder que a mente e a sugestão tem sobre a nossa biologia sobre a nossa bioquímica e sobre a nossa saúde vamos falar agora sobre um dos fatores mais poderosos em termos de qualidade de vida e saúde pública que é o estresse e como o estresse pode destruir o nosso organismo ou pode ser transformado numa força para melhorar nossa capacidade de concentração de foco e desempenho então vamos lá o estresse pode ser breve situacional e uma força positiva motivando o desempenho como eu acabei de me referir mas experimentado por um longo período de tempo ele pode se tornar crônico e neste caso ele pode afetar negativamente a saúde e o bem-estar vejam esta imagem aqui nós estamos vendo as reações que ocorrem no nosso corpo quando o hormônio do estresse é jogado na corrente sanguínea a partir de uma determinada situação que provocou essa necessidade de adaptação então o estresse ele pode ser uma ferramenta que a natureza nos presenteou para preservar a nossa vida por milhares de anos de evolução foi o que nos possibilitou chegar até aqui durante a pré-história conseguimos sobreviver aos predadores e conseguimos nos alimentar conseguimos passar por diversos tipos de situações desafiadoras mas um pouco de estresse é bom para o nosso foco e performance mas quando ele se torna crônico como já nos referimos ele pode trazer sérios problemas para a nossa saúde em curto prazo olha só o que ele pode provocar o hormônio do estresse o famoso cortisol ele eleva o açúcar no sangue para você ter combustível para lutar enfrentar ou correr aquela reação chamada reação de luta ou fuga incrementa a memória e a capacidade de atenção aumenta a pressão sanguínea para levar mais sangue para os tecidos principalmente para o tecido muscular suprime o sistema imunológico que não tem necessidade aí nesse momento diminui a serotonina que é para você não ficar relaxado e ficar focado intenso e reduz a sensibilidade à dor porque você vai precisar muitas vezes enfrentar ou correr e necessita desse tipo de resposta isso aqui a curto prazo como já falamos tem funções importantes mas se isso aqui permanece você tem problemas sérios na saúde e um deles é que o estresse pode mudar os nossos genes por causa do efeito epigenético pode alterar a expressão do DNA e provocar depressão transtorno de espectro autista esquizofrenia inclusive comportamento suicida a partir dessa ação epigenética dessas substâncias que chegam no núcleo celular e fazem alterações na expressão dos genes como nós já comentamos agora o que que ocorre no estresse por que que o estresse provoca tudo isso lembrem-se o nosso cérebro ele tem duas grandes funções economizar energia e nos fazer sobreviver nosso cérebro não foi programado pra nos fazermos ser felizes sermos realizados sermos saudáveis isso tem que ser uma habilidade desenvolvida e no nosso cérebro nós temos uma área que é muito poderosa que chama-se sistema límbico que é onde se processam as nossas principais emoções e no centro do sistema límbico tem uma região chamada amígdala que é a parte do cérebro fundamental pra nossa autopreservação por ser o centro identificador do perigo gerando medo ansiedade colocando o animal no caso o ser humano em situação de alerta preparando-se pra fugir ou lutar que é exatamente quando começa a reação do estresse então vem o estímulo estressou que pode ser ambiental mas pode ser interno pode ser na mente pode ser uma preocupação uma antecipação de uma coisa que muitas vezes não acontece que a preocupação é exatamente isso você não está ocupado você está pré-ocupado e as pessoas acham que a preocupação não tem efeito sobre o corpo e vocês podem observar aqui quais são os efeitos nessa sequência de cadeia de reações então afeta o sistema límbico ativa a amígdala a amígdala se comunica com o hipotálamo que por sua vez controla o funcionamento da hipófise a glândula pituitária ela manda hormônios para a glândula adrenal e a glândula adrenal responde com a produção do cortisol e também com a produção de adrenalina deixando o organismo todo preparado para lutar ou fugir então os especialistas dizem o seguinte não é o estresse que está nos matando mas a maneira como nós reagimos a ele e tem uma frase do grande treinador de liderança e uma das maiores autoridades nessa área que é o John Maxwell que eu gosto muito ele diz o seguinte se você não tem paz não é porque alguém a tirou de você você a entregou como assim você nem sempre pode controlar o que acontece com você mas você pode controlar o que acontece em você traduzindo se a gente desenvolver a capacidade de entre o estímulo e a resposta desenvolver a escolha das nossas respostas das nossas reações nós podemos treinar a nossa mente para controlar as nossas emoções e dessa maneira controlar a nossa bioquímica e produzir respostas mais equilibradas para as situações que nós enfrentamos no dia a dia ou seja tem aqui uma pesquisa muito interessante desenvolvida pelo doutor Deepak Chopra que é um médico endocrinologista indiano que é já naturalizado norte-americano que ele fala sobre duas grandes conexões do sistema límbico dependendo do tipo de emoção e de pensamento que nós cultivamos ele chama de ressonância límbica quando você cultiva pensamentos de alegria de gratidão de compaixão de amor isso tudo leva a produção de hormônios como ocitocina dopamina e serotonina que são o que? imundo moduladora são substâncias que melhoram o nosso sistema de defesa promovendo autocura e autorreparação através dessa ação epigenética sobre o DNA tudo isso começou onde? com o cultivo de emoções positivas pensamento e atitudes positivas provoca um equilíbrio no funcionamento do sistema límbico mas o oposto também é verdadeiro que é a dissonância límbica quando você cultiva sentimentos de medo de culpa de hostilidade de ingratidão isso provoca desequilíbrio homeostático na região do controle das emoções no cérebro levando as diversas doenças psicossomáticas que nós já nos referimos então meus amigos o resumo é mais ou menos o seguinte aqui à esquerda eu tenho o ambiente e aqui à direita eu tenho a resposta do DNA na produção de uma proteína que estabelece o comportamento das minhas células consequentemente a resposta do meu organismo àquele estímulo ambiental e isso tem uma conexão entre o ambiente e o DNA tem a mente humana e a mente humana tem a capacidade de percepção e de acordo com a percepção eu vou ter uma resposta distinta então o doutor Bruce Lipton ele fala o seguinte momento em que você muda a sua percepção é o momento em que você reescreve a bioquímica do seu corpo então quando vem um problema como disse o doutor Heraldo na introdução eu posso encarar esse problema de uma maneira diferente e mudando essa perspectiva eu posso mudar toda a sequência de reações do meu corpo das minhas emoções e da minha mente e ter uma perspectiva totalmente diferente em termos de resposta por exemplo quando acontece uma coisa ruim com a gente nós podemos provocar uma reação de depressão ficando fazendo perguntas como por exemplo por que isso só acontece comigo por que isso sempre acontece comigo esse tipo de pergunta nos imobiliza nos culpabiliza e baixa os nossos recursos e tem efeitos bioquímicos negativos sobre a nossa saúde ao passo que quando acontece um desafio um problema sério na nossa vida você pode olhar para esse problema e dizer uma outra tipo colocar um outro tipo de perspectiva de interpretação e de percepção você pode dizer assim se isso está acontecendo novamente comigo é porque tem uma lição que eu ainda não aprendi tem algo aqui que eu posso tirar vantagem para melhorar a minha resposta emocional a minha resposta psicológica inclusive melhorar a minha saúde com essa situação então a mente tem o poder de escolher entre o estímulo e a resposta como você vai se comportar então não é o que acontece com a gente que define o nosso resultado mas é o que acontece dentro da gente em relação ao que aconteceu com a gente e nós temos controle sobre a nossa resposta desde que a gente se treine para isso então existe uma grande importância na reprogramação mental para fazermos uma melhor gestão do estresse em outras palavras a ideia não é eliminar o estresse que o estresse é fundamental para melhorar o desempenho para melhorar a concentração para aumentar a performance e o foco o que nós devemos fazer é otimizar as nossas respostas a partir da reavaliação e da uma nova mentalidade a maioria das pessoas encaram o estresse como algo totalmente negativo algo a ser combatido ou minimizado como resultado ele é administrado de forma ineficaz causando muito sofrimento desnecessário já quando você começa a repensar e mudar a perspectiva da sua mentalidade você começa a ter uma resposta diferente nenhuma vida significativa é livre de estresse mas administrado corretamente o estresse pode ser um propulsor de crescimento pessoal e desempenho máximo desde que você aprenda a melhorar seu diálogo interno tem uma sugestão de leitura que é muito valiosa para vocês que nós tivemos a oportunidade de ler já há alguns anos de uma pesquisadora da Universidade de Stanford a psicóloga doutora Kelly McGonigal ela escreveu esse livro e é sensacional o título é o lado bom do estresse entenda porque o estresse pode ser bom para você e como você pode aproveitá-lo e agora para a gente começar a concluir a nossa apresentação eu ganhei de presente no meu aniversário de 60 anos de um grande amigo este livro o cérebro que se transforma como a neurociência pode curar as pessoas a epigenética também se manifesta dentro do próprio cérebro quando você repete determinadas práticas seja prática de sentimentos de ações ou de pensamentos você cria conexões no seu cérebro para repetir e criar circuitos neurais em relação a essas práticas que se transformam em hábitos o processo se chama neuroplasticidade o que nós temos capacidade de cultivar e repetir nós nos tornamos bons naquilo porque viram hábitos então ele compara o cérebro com o músculo que cresce com os exercícios que não é apenas uma metáfora quando você compara com o músculo quanto mais você usa esse músculo mais forte ele fica com aquela prática que você repete seja positiva ou negativa e os efeitos são completamente distintos então você pode mudar a sua forma de pensar e no que você faz isso você começa a criar novas conexões que respondiam ao seu antigo eu que podem ser dissolvidas e conexões correspondentes à nova maneira de pensar começam a ser formadas e a crescer então em um nível neurológico pensamentos positivos e a prática da gratidão podem se tornar hábitos com a repetição e essas novas rotas que são criadas no nosso cérebro novas conexões neurológicas podem de fato fazer com que você se torne uma pessoa completamente diferente então isso é uma coisa que nós já experimentamos ao longo dos últimos anos com estudo e com a prática e queremos trazer essa boa nova para vocês então mudanças em nossa mente acarretam mudanças em nossa bioquímica interna circulatória o que através das proteínas da membrana celular controla a expressão dos nossos genes a nossa mente como diz o doutor Bruce Flipton e a forma como nós vemos o mundo ou seja as nossas percepções são o que realmente determina o funcionamento dos nossos genes e da nossa biologia se nós desenvolvermos a capacidade para tanto se nós deixarmos ao acaso vai ficar ao acaso é a nossa biologia instintiva que vai controlar todos os processos e nós vamos viver em função das circunstâncias mas nós podemos mudar essa situação então mudando a nossa forma de pensar sentir e agir nós podemos mudar a nossa biologia impactando positivamente a nossa saúde bem-estar e longevidade e aqui para a gente terminar o penúltimo slide eu quero trazer a sabedoria e a estratégia desse grande médico engenheiro e biólogo molecular doutor Peter Diamandis ele diz o seguinte alimente sua mente com sabedoria pois ela é uma rede neural constantemente moldada pelos dados que ela recebe quais são os principais fatores que melhoram a nossa capacidade de mudar a nossa percepção do mundo e consequentemente melhorar a nossa qualidade de vida os livros que nós lemos os programas que nós assistimos principalmente em redes sociais hoje as companhias que nós mantemos infelizmente grande parte das pessoas por carência mantém companhias tóxicas que não tem futuro tudo isso contribui para moldar nossos pensamentos nossas crenças e as nossas perspectivas inclusive de saúde qualidade de vida então eu queria concluir a minha aula de hoje de biologia da crença parte 2 deixando uma grande mensagem que é poderosa e muito antiga que vem de Filipenses capítulo 4 versículos 4 a 9 tudo que é verdadeiro tudo o que é nobre tudo o que é justo tudo o que é puro tudo o que é amável tudo o que é de boa fama tudo o que é virtuoso e louvável eis o que deve ocupar vossos pensamentos e aqui nós concluímos mais um momento saudável desejando a todos vocês muita alegria muito progresso muita felicidade autoestima e que vocês possam levar esse tipo de conteúdo e compartilhar com outras pessoas para que a gente possa ampliar esse movimento de um estilo de vida mais saudável e mais ativo e dar a nossa grande contribuição para melhorar a qualidade de vida desse mundo parabéns pela sua participação e seja muito bem-vindo